Quem crê jamais irá viver na solidão Deus nos conhece, sonda a todos corações O ar que eu respiro, a dor e a omissão Por cada segundo tenho apenas gratidão Estive em pecado, vivendo a ilusão Eu creio em meu Senhor Jesus Tenho a ressurreição Na fé eu pude me encontrar Ao Senhor devo louvar Pois Dele é tudo Contentes Seguimos sua lei, o nosso amor está a chegar E o futuro é com Deus Quem crê jamais irá viver na solidão Deus nos conhece, sonda a todos corações O ar que eu respiro, a dor e a omissão Por cada segundo tenho apenas gratidão Estive em pecado, vivendo a ilusão Eu creio em meu Senhor Jesus Eu creio em meu Senhor Tenho a ressurreição Eu creio em meu Senhor E o futuro Estou honrado Estou honrado Estou honrado O nosso amor Estou honrado Estou honrado Estou honrado Estou honrado placar Ouça Estou honrado Contentes, seguimos Sua lei O nosso amor está a chegar E o futuro Na fé, eu pude me encontrar Ao Senhor devo louvar Pois Dele é tudo Contentes, seguimos Sua lei O nosso amor está a chegar E o futuro Futuro É com Deus É com Deus É com Deus Legenda Adriana Zanotto